Era início da madrugada do último sábado, dia 7, por volta de 0 horas e 25 minutos, quando ocorreu um acidente de trânsito na MA-122, nas proximidades do Mix Atacarejo, na entrada de Pedrelhas. Segundo informações, este veículo ia sentido a rotatória, coligiu de frente com o Altidó, indo para dentro de uma ribanceira. Ainda de acordo com testemunhas, o condutor e os demais ocupantes, que não tiveram os nomes revelados, sofreram apenas escoriações leves pelo corpo. Já o veículo, como mostram estas fotos, ficou bastante avariado devido à colisão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto